Imagina, daí a Larissa Manoela diz pro cara que vendeu milho pra ela que a mãe vai mandar o Pix, a mãe nunca mais manda esse Pix ela fica negativada, vai pro Serasa, pode um milho Oi gente, eu sou o Titi E eu sou o Xandeco e esse é o Virou Festa E hoje a gente vai falar sobre o assunto que tá quebrando a internet o rompimento da Larissa Manoela com seus próprios pais e toda a especulação dela poder ter sido roubada pela própria mãe Então bora descascar esse abacaxi, xixi Essas rusgas e ranços entre Larissa Manoela e seus pais não é de hoje Muitas farpas e climões já foram expostos publicamente há anos Desde aquela vez que a mãe Silvana ficou reclamando nas redes sociais por estar em Orlando com a Larissa pra ir na Disney até o ponto dela parar de seguir a própria filha parou de seguir a Larissa Manoela no Instagram Nesse dia a dona Silvana ficou muito pistola em Orlando né gente, ela tava na Flórida, mas ela tava estressadíssima irritadíssima Querendo ir embora, né Exatamente, até abriu ali a caixinha de perguntas no Instagram as pessoas perguntavam pra ela mas por que você não vai aproveitar a Flórida? não tem o que fazer aí ela respondendo duramente os seguidores falando que não tem nada pra fazer em Orlando que não tava gostando da viagem tava muito brava, a gente chegou a comentar disso tudo Ela tava, tanto que ela parou de seguir a Larissa Manoela imagina, sua própria mãe para de seguir é o momento, acho que você... Dependendo pode ser uma grande libertação também Dependendo da família pode ser assim um momento de respirar fundo e seguir a vida aliviada Verdade Bom, e isso tudo também sem falar das alfinetadas que a mãe ficava soltando pro noivo da Larissa Manoela lá nas redes sociais Várias vezes a Silvana deixou a entender que ela sentia falta ou que gostava mais de ex-namorados da Larissa do que do atual namorado que é o ator André Luiz Frambach E é tão fácil ela resolver esse problema, né gente é só ela pedir a separação do marido dela e ir atrás dos ex-namorados da Larissa porque a Larissa não sente falta dos ex-namorados ela está feliz com o atual noivo agora se Silvana sente alguma coisa pelos ex-namorados da Larissa ela que se resolva com o seu atual marido com os ex-namorados da Larissa e deixa a Larissa seguir a vida dela em paz Poxa Mas enfim, esse mal-estar público entre Larissa Manoela e os pais teve um ponto alto recentemente em maio desse ano quando a Larissa anunciou uma nova fase na carreira dela tornando-se a própria empresária E o que poderia ser um momento de orgulho da filha de se tornar a própria empresária na verdade foi um momento de desgosto pros pais da Larissa com o Gilberto, pai da Larissa Manoela postando nos stories do Instagram a seguinte frase Alimente um cão por três dias e ele lembrará de você por 30 anos Alimente um humano por 30 anos e ele te esquecerá em três dias Gente, mas até hoje eu não consigo acreditar que ele estava fazendo essa alfinetada para a própria filha, gente Até porque é uma coisa Gente, essa frase é muito forte para ser uma indireta para uma menina que desde os quatro anos estava alimentando o pai e a mãe Na verdade, quem é que estava alimentando aí, seu Gilberto? Não era bem o senhor, nem o cão, nem ninguém Era a Larissa que estava botando comida no prato de todo mundo Exatamente Às vezes é bom a gente se atentar aos fatos, né? E não à própria imaginação Bom, e desde então o assunto, né? Larissa e os pais foi alvo de muita fofoca e suposições Até que no último domingo, dia 13 foi ao ar uma entrevista da Larissa Manoela para o Fantástico onde a Larissa colocou vários pingos nos diz sobre a treta dela com os pais expondo até conversas e documentos Pois é, minha gente Sabe o que aconteceu? O Brasil parou Sim O Brasil parou, sentou a bunda no sofá e foi assistir o lance da Larissa Manoela E graças a Larissa Manoela que ergueu o império para os pais poderiam desfrutar O Fantástico também saiu da lama Sim Porque o Fantástico não estava conseguindo bons vídeos de audiência nas últimas semanas Mas com o drama de Larissa Manoela Olha, eles conseguiram Menina, era tipo o último capítulo de novela Sim Um paredão no Nissin que a gente queria ver quem ia ser eliminado Eu estou com sono Amanhã eu tenho que trabalhar Mas hoje eu só durmo depois que assistir a entrevista da Larissa Manoelis Que aqui em casa todo mundo parou para assistir a Larissa Manoelis Eu não posso dormir sem ouvir o que ela tem a falar Mas essa história é quase o reality show mesmo, né gente? Não dá pra negar, né? Era o momento de votação Essa matéria, né? Quase isso Bom, mais do que acusações sobre a relação pais e filha, né? Do dia a dia Do que coisas, por exemplo, a Xuxa expôs da Marlene, né? Que era uma coisa de Ai, me descoloriu o cabelo Me trancava no quarto Exato Que são coisas mais de acontecimentos, né? Larissa Manoelis Pôs muitos problemas que ela estava enfrentando na parte administrativa e jurídica e financeira dela com os pais que sempre foram ali os seus empresários, né? É É Era o título, né? É Por exemplo, Larissa contou que ela sempre acreditou sempre foi dito pra ela que ela tinha 33% das empresas da carreira dela Assim como os pais, eram donos das outras duas partes 33% cada um Pai e mãe, né? Porém, recentemente ela descobriu que em uma das empresas ela tinha apenas 2% Ela era dona de apenas 2% da empresa Que era ela A empresa era ela Mas ela só era dona de 2% de si mesma Vocês estão entendendo, gente? É um negócio... O buraco é bem baixo Outro exemplo que ela chegou a dar na matéria do Fantástico Foi que os pais até chegaram a abrir uma nova empresa Só com a Larissa sendo a única proprietária Porém, lá nos documentos, né? Os pais eram 100% administradores de tudo A gente já sabeu muito bem o que eles estavam fazendo, né? Porque daí... Ah, tá bom Então a Larissa tá bravinha Porque ela ficou só com 2% da empresa Que é ela mesma Ela é a empresa Ela tá chateada Porque ela só é dona de 2% de si própria Aí eles foram lá Abriram outra empresa Botaram a Larissa Dona de 100% dessa empresa Porém, eles tendo plenos poderes De tomar qualquer tipo de decisão Dizendo sim e não Pra qualquer passo na carreira da Larissa Sem ter a prévia aprovação da própria Larissa Ou seja, ela era dona Mas eles mandavam e desmandavam Como, por exemplo Eles podiam criar uma regra Numa segunda-feira à tarde Falando assim Todo o dinheiro que ela ganhava É pra nossa conta É basicamente isso, minha senhora Olha essa baixaria É uma baixaria sem limites Exatamente Bom, a Larissa também contou Que quando ela fez 18 anos Ela passou a querer ter mais conhecimento Dos negócios dela Do dinheiro dela Só que quando ela pedia A questão financeira Nunca era apresentada pra ela Ela nunca sabia Quanto ela recebia O que tava sendo pago Com o dinheiro dela Outro problema pra Larissa É que apesar de receber Uma mesada ali Dos seus próprios ganhos Do seu próprio dinheiro Pra fazer qualquer pagamento Ela tinha que pedir Autorização pros pais E ela exemplificou isso Como pagar uma passagem aérea Pra ir pra algum lugar Até simples idas na praia Ela tinha que pedir dinheiro Pros pais Isso aí Olha, isso daí É de doer, gente A menina ia pra praia Menina milionária Famosérrima Ela ia pra praia Se ela quisesse comer um milho Um sorvete Tomar um mate Um biscoito globo Ela tinha que mandar mensagem Pro pai e pra mãe Pro cara mandar lá O pix, né E a mãe mandava o pix Direto pro cara Que vendia o mate Pro cara que vendia o milho Pra Larissa Não era um pix Pra conta da Larissa Pra Larissa Poder pagar o cara Era um pix direto Pro cara E a Larissa Não tendo acesso A essa conta Pra ela mesmo Fazer esse pix Acho que é esse o problema Ela não tinha Ela não tinha pix dela Pra fazer pagamentos Pra ter acesso A uma conta com dinheiro A sorte que a Larissa É tão jovem Que ela já pegou A era pix Porque antes disso Quando era só aquele Como é que era chamada Doc Ted Ted Doc tava lascada Que ela ia comer um milho Na sexta E ia pagar na segunda Nesse meio do caminho Ela ia pro Serasa, gente Tá aqui, ó O valor que eu preciso, tá Faz o pix Porque não era rápido assim O pix agilizou Esses pagamentos Mas antigamente Não era assim Quem é do meu tempo Sabe Às vezes uma transferência Ela tem de quatro dias útil Isso se não cair o sistema No meio do caminho No final de semana Ela contou isso no Fantástico E é curioso Minimamente pra dizer Que Larissa Manoela Tinha que pedir pra mãe Mandar pix pro vendedor de milho A gente achando que ela era Dona do milharal E ela pedindo dinheiro Pra mãe pra pagar um milho Não pode pagar um milho Pois é Aí essa história Deu uma reverberada Encontraram Acharam uma foto Que ela postou um dia Comendo milho da praia E a gente ficou se perguntando Se talvez esse milho Foi pago dessa maneira Não é mesmo? Gente, será que esse milho Foi pago? Essa grande Olha, se você foi o senhor Que vendeu milho Pra Larissa nesse dia Você não pode confirmar Aqui nos comentários Se foi pago Se recebeu esse pix Ou se a Larissa foi lá Diz que a mãe ia pagar E ninguém nunca mais apareceu Bom, mas obviamente Que essa história Da Larissa Manoela Até que pedir pra mãe Fazer pixies De valores tão baixos Pra coisas tão pequenas Foi um dos momentos Que mais viralizou Dessa entrevista Tanto que a internet Chegou a lembrar Uma matéria Que a Globo fez Mostrando os bastidores Da novela Além da ilusão Que foi protagonizada Pela Larissa Manoela E que a mãe dela Chegou a fazer Uma participação especial E daí eles gravaram Uma matéria com a mãe dela E tem um trecho Dessa matéria Que a mãe comenta Pra pessoa que tava Falando com ela Que a Larissa mandou Uma mensagem Pedindo pra ela Fazer um pix De R$25,80 Um sinal Porque eu não estaria Digitando e dirigindo Ah, olha aqui ó Faz esse pix Pra mim, mãe A gente faz pix De R$25,80 Pra filha Que tá sem o cartão De débito É, dá pra ver aí Que a Dona Silvana Não sabia nem Se a Larissa Tinha um cartão De crédito ou débito Porque ela falou Que a Larissa Saiu sem o cartão De crédito Cartão de crédito Não existe Logo, Larissa Não tinha cartão algum Ela inventou Uma terceira categoria De cartões Essa aqui, gente Porque pelo amor de Deus A menina saiu Sem cartão de crédito E não tinha R$25,80 Pra pagar o salgado Que ela comprou no Projac Mas você vê Que a mãe tenta pintar isso Ai, Larissa Manda mensagem toda hora Pedindo pra eu pagar Alguma coisa Por pix pra ela Que ela não manda Com o cartão dela Ai, que droga Que saco É, vai saber Se esse cartão Tinha crédito Pra ser passada Era só deixar Uma conta com o Linux Pra menina poder usar Um cartão Pra menina poder usar Era só deixar Uns R$50 na bolsa Da menina Era só deixar A menina ter acesso Ao próprio dinheiro Que ela não tinha Enchido o saco, Silvana Agora a senhora Fica aí recebendo mensagem O tempo todo Por quê? Porque a menina Não pode sair Pra tomar uma água Ela não pode comer Uma esfirra fechada No que eu acho Que dá Do Brojack Comprar uma balinha Não pode No copo caro Não tem uns centavos A menina pediu R$25,80 Pra comprar 25,80 é o quê? Às vezes é o combo Da Barbie Que ela queria comprar A Larissa Em algum momento Ela tinha que voltar Com nota Sabe quando você Vai fazer algum trabalho Os gastos Que você teve Pra fazer esse trabalho Você apresenta as notas Pra te reembolsarem A Larissa tinha que fazer Isso com a mãe Talvez, né? Eu acho que sim Mas o problema É que no caso dela Não era nem reembolso, né? Olha, mãe Eu tô devendo lá Porque a senhora Me deixa sem dinheiro Prestação de... Passa lá pagando Todo mundo E liga E pede o Pix Pra fazer a transferência Pra eles Porque eu fiquei devendo Em todos esses lugares Gente do céu Mas enfim Segundo o que a Larissa Manuela contou Na entrevista pro Fantástico Pra ela conseguir Meio que consertar Dar um jeito Empresarialmente Nessa situação dela Com os pais Ela até chegou A tentar fazer ali Um acordo Propondo que os pais Ficassem com 40% Das empresas E ela com 60% Afinal Ela é a empresa Certo? Só que daí Os pais não quiseram Em certo momento Até pediram o contrário Pra eles ficarem Com a maior parte Aí em outro momento A Larissa contou Que ela até chegou A oferecer 50% Mas a contra-proposta Dos pais Foi que eles estavam Pedindo uma pensão De 6% Dos ganhos Da Larissa Durante 10 anos E aí a gente tem Uma problemática Gigantesca Né gente Porque se a gente Olhar o tamanho Da porcentagem 6% Nem parece tanta coisa Mas 6% De milhões É muito dinheiro Daí os pais Estão alegando Que eles precisam Desses 6% Dos ganhos Da Larissa Durante 10 anos Meu Deus Bicha Pelo que ela falou Deu a entender Que eles pediram Vitalício Que seria Até o último Dia da vida De cada um deles Mas que depois Reduziram isso Pra apenas 10 anos Que é uma década Inteira E que eles pediram Isso Meio que Às vezes Pra compensar Porque como eles Trabalharam Com a Larissa Todo esse tempo Eles vão sair Da empresa Da Larissa Agora Eles teriam que ter Meio que Um fundo de garantia Um seguro desemprego Se é que a gente Pode usar esse termo Aqui Pra pai e mãe Pra seguir a vida Deles E ter essa segurança De 10 anos Pra ficar estável E tal Essa história Pega num lugar Que a gente Não consegue compreender Porque se a Larissa Começou a carreira Dela com 4 anos Com 4 anos Larissa Manoela Não tinha maturidade Nem voz ativa De sentar em casa Na mesa de jantar E falar assim Escuta aqui papai e mamãe Os senhores vão pedir Conta do trabalho De vocês Porque os dois Tinha uma profissão Os dois trabalhavam Ela era pedagoga E o pai Era Representante comercial Depois ele virou Do ramo imobiliário E tal E aí a Larissa Com 4 anos Chegou lá e falou Vão pedir a conta Pra cuidar de mim Não Não foi isso Claramente Foram eles Que fizeram essa escolha De se abdicar De suas profissões Pra irem tomar conta Da carreira da Larissa Manoela E a gente pode lembrar Que algumas opções Que eles tinham nessa época A primeira de todas É pegar uma pessoa profissional Pra tomar conta Da carreira da Larissa Manoela Marlene Matos Tá disponível Desde 2003 Não consultaram Porque não quiseram Entendeu? É só uma sugestão Que eu poderia dar aqui Pra eles Assim da cabeça Rapidinho aqui Eles podiam ter contratado De uma outra pessoa Segunda coisa Um conversar com o outro E falar assim Como é que você está na sua carreira E como é que você está na sua carreira Então tá bom Então faz o seguinte A sua carreira não tem tanta projeção pro futuro Sai do seu emprego E toma conta da carreira da Larissa Porque a gente tá vendo aí Que tem uma coisa que tá crescendo Tá em constante crescimento E a gente precisa tomar conta Da nossa filha e da carreira dela E eu mantenho na profissão Até porque, gente Que segurança eles tinham Que a Larissa ia ser O que a Larissa se tornou No final das contas É um fenômeno Uma popstar brasileira Que ganha milhões e milhões Eles não sabiam Naquele momento O que estava acontecendo O que ia acontecer Então Se manter no emprego Seria uma ótima ideia Até pra caso Desse errado A carreira da Larissa Eles não estarem A ver navios Eles não ficarem ali A ver navios Sem nenhuma receita mensal Pra bancar a família A casa E tudo que a gente sabe E a própria Larissa E a própria Larissa Que na verdade Era pra ser sustentada Por eles E não o contrário Entendeu? E daí Beleza Eles tomaram Essa terceira opção De decisão Que era Vamos os dois sair do emprego Vamos aqui Atrás dela No SBT todo dia Vamos agitar Aquele carrossel A Chiquitita O cúmplice do regate Vamos tudo Vamos levar ela Fazer show em circo De final de semana Vamos lançar o DVD Da menina A grife da menina Vamos fazer ela Fazer propaganda Operadora de celular Operadora de celular Fazer propaganda De tudo que aparecer Pra gente ganhar Bastante dinheiro Pra gente aproveitar Todas as oportunidades E a gente fazer patrimônio A menina cresceu Aí a menina cresceu E percebeu Que peraí Eu não sou dona Do meu dinheiro Eu não sou dona Da minha vida Eu não sou dona Nem do poder De escolher Com quem eu namoro Que vida é essa? E aí Ela decide romper Com os pais Eles ficam Arara Eles ficam bravos Que nem vespa E eles querem continuar Ganhando em cima dela 6% de todo o lucro dela Ao longo de 10 anos Ainda? Mas gente Na verdade Deve ser um reflexo Da má gestão financeira deles Porque se você parar pra pensar É pequenez 6% dos ganhos Durante 10 anos E quando Eles estão aí Trabalhando há muitos Muitos anos Com a Larissa E meio que se tornou A carreira deles Serem empresários De Larissa e Manuela Eles deviam ter Uma retirada Uma parte dos lucros Um salário Talvez E também se preparado Pra esse momento Que poderia chegar Quando ela tinha passado Se eles foram Na verdade Demitidos Pela artista Que eles trabalhavam com Eles podem Trabalhar com uma outra pessoa Ou seguir em frente Com o dinheiro Ou alguma coisa Que eles foram construindo Ao longo desses anos Eles estão pedindo Que nem você falou Um seguro desemprego De 10 anos Pra empresa Que eles trabalhavam Exatamente Eles achavam Que eles iam beber Dessa fonte Até o fim Eles não foram Eles não foram maduros Ao ponto de enxergar Que um dia Ela realmente podia olhar E falar Não queremos mais Isso aqui gente Eu não quero mais E bom desse desespero Financeiro Na frente da relação Delas com a filha Exatamente Eles colocaram a grana A frente do amor De pai e mãe Mas as vezes Se a gente analisar Como eles começaram A trabalhar A Larissa Como um produto Aos 4 anos de idade E a Larissa Hoje tem o que? 22 22 pra 23 anos Gente Vai fazer quase 20 anos Que eles trabalhavam A Larissa Como um produto Como uma artista As vezes Essa relação De pai Mãe E filha Já foi esquecida Há muito tempo Há muito tempo Bom Enfim Daí Segundo a Larissa No Fantástico Rolou Essas negociações De porcentagens De empresas Pensão De 6% Ela não aceitou Nada disso E chegou a um ponto Que ela abriu mão De parte do seu dinheiro Pra ficar com os pais E essa foi uma parte Inclusive da entrevista Pro Fantástico Que deu muito o que falar Por aí Teve muita repercussão Larissa fez a escolha De abrir mão De um patrimônio De 18 milhões De reais Pra ficar com os pais Pra dar o conforto Necessário pra eles Amiga É 18 milhões Larissa Manuela Tu é louca Mano É 18 milhões Que pais Cara é essa Por mil Não 50 conto Eu já tô vendendo A minha pai Imagina em 18 milhões 18 milhões Eu preciso Eu ia ficar O ano Toda Minha vida Toda Viver no inferno Mas é muito Isso é muito estranho É praticamente assim Ela trabalhou Esses 22 anos Dela toda Desses 22 anos Ela começou a trabalhar Aos quatro Que a gente falou E tudo isso Que ela trabalhou Ela fez esse patrimônio E agora Pra sair dessa relação Ela entregou Todo o patrimônio De uma vida dela Toda trabalhando Na mão dos pais Pra ela poder Seguir em frente Dá pra entender? Dá Porque as vezes A pessoa chega num ponto Que ela fala Ah quer saber Fica com tudo isso Eu vou embora E começo do zero Porque o zero Dessa pessoa Larissa Manoela Não é tão zero assim Ela já vai começar Muito bem Porque a carreira dela Hoje tá totalmente Estabilizada E ela tem milhões De contratos ali Acontecendo Então ela Ah tá bom Então fica com isso Porque eu vou fazer Muito mais E com paz E com paz Exatamente Sem ninguém Inferno da minha vida Claro Tem isso Mas se a gente Analisar outras coisas Gente São 18 milhões É a filha deles Ela não tem que dever Todo esse dinheiro Pra eles E outra coisa Gente Se a gente analisar Quem é a Larissa Manoela E o tanto de anos Que ela trabalhou E teve muito sucesso E a gente olhar agora E falar que ela só juntou Um patrimônio De 18 milhões 18 milhões é pouco Pra carreira dessa menina É uma coisa que também Tá sendo estranhada Assim pelas pessoas De que às vezes Pra onde foi o resto Do dinheiro Que ela fez Ao longo dessas Mais de década Trabalhando Como que os pais Administraram isso Será que tem dinheiro Escondido Dinheiro que não foi Declarado Pras empresas Será que você teve Dinheiro que não foi Declarado pra própria Larissa Porque é uma questão Que se levantou Tem muita gente Será que o pai E a mãe roubaram A própria filha Porque chegou um momento Que ela não tinha noção De quanto ela tinha no banco A ponto de não ter dinheiro Pra pagar um milho É óbvio Que ela não sabia Quanto ela recebia É óbvio Que ela não sabia Ela fala até Na entrevista do Fantástico Que ela não sabia Quanto ela recebia E que ela não sabia O quanto daquilo Tava saindo pra pagar E o que tava sendo pago Com aquela grana Então gente Às vezes tem muito mais Dinheiro do que isso Que nem no nome dela Tá mais Não é considerado O patrimônio dela E só esses 18 milhões Embora seja dinheiro Pra caramba A gente sabe Muda Umas três encarnações De qualquer um aqui Mas A gente tá falando Da Larissa Manoela Gente É muito pouco dinheiro Com relação a tudo Que a gente olha De longe Faz uma conta rápida E básica Do que ela já pode Ter ganhado Nessa carreira dela aí Que é uma carreira Meteórica Então Pera aí Tem alguma coisa estranha Nesse valor Mas É o que ela sabe E é o que ela passou Pros pais Eles tem esses 18 milhões Agora pra seguir Uma vida O que me tranquiliza Disso tudo É que no final das contas Você sabe que esse dinheiro Que ela deu pro pai Pra mãe Vai acabar voltando pra ela Sim Às vezes é uma coisa Que foi levada em consideração Porque ela é a herdeira deles No final das contas O dinheiro que ela deu pra eles Vai acabar voltando pra ela Um dia Quer dizer Se não houver aí Mais ruídos Nessa relação E eles acabarem Fazendo um testamento Direcionando o patrimônio deles Pra uma outra pessoa Tipo Um ex-namorado Da Larissa Que é possível também Eu não duvido mais Eu não duvido mais de nada Nessa história Eu também Depois de uma vizinha Que eu conheci Eu não duvido mais de nada Nem de ninguém Eu vou tomar loucura Bom E tudo isso que a gente Deu uma comentada Até agora É a parte que a Larissa Expôs que foi aí De coisas de empresa Financeiro Jurídico Além de toda Essa situação Larissa também Falou um pouquinho Sobre a relação Pessoa física E familiar Dela Com os próprios pais Que é importante Também Que não é levado em conta E que também Não tá nada boa Não gente Larissa não tá curtindo A situação que tá Mas se você já tá curtindo O vídeo Não esquece de clicar no like Clica aí no dedão Que tá pra cima E detalhe Se você acabou de chegar Aproveita pra se inscrever No canal E não esquece de acionar o sininho Que daí toda vez Que o Virofé Você entrar no ar Você já vai receber aqui Uma deliciosa notificação No seu telefone E daí é só pegar Um bom cafezinho Acomodar bem o fofozão Clicar e se divertir Mas agora Bora continuar com essa fofoca Partiu Bom Continuando Durante a matéria O Fantástico chegou E exibiu um áudio Da mãe da Larissa Dizendo que A partir daquele momento Que tava acontecendo Ela só teria o título De mãe da Larissa E só isso mais A partir daquele dia E em compensação Também na matéria Eles mostraram Uma mensagem Que a Larissa enviou Pro pai Em um outro momento Dizendo que preferia Perder o empresário Do que o pai É ali É o rompimento Onde o negócio Acaba entre Larissa E seus pais Acho que a gente Pode botar aqui O áudio da mãe dela Que é maravilhoso Vamos ouvir esse áudio Eu nunca quis Me nada Pra você Eu sou você Tito De mãe Quando falar Mãe Pra você Você só vai ter O título De mãe É complicado esse áudio Né gente Porque aparentemente É uma conversa Pessoal delas Não é um áudio De zap zap É uma conversa pessoal Que a Larissa Tava ali com o telefone Gravando o que a mãe Tava falando E a gente A gente vê Que a mãe Acha que aquilo Não tá sendo registrado Que ninguém vai poder saber Se ela falou ou não Isso E no final das contas A gente sabe Que ela falou Porque a Larissa Tava gravando Essa conversa delas E a gente vê Nessa hora Que a mãe da Larissa Ela foi bem tóxica Porque ela meio que Que mete essa De que é assim Então é o seguinte Eu não sou mais a sua mãe Eu só vou ficar Com o título de mãe Mas é só o título A gente não vai mais Ter relação alguma De mãe e filha E nem de pessoas Que trabalham juntas Em outras palavras É isso que ela Tá querendo dizer E pessoas com esse perfil São aquelas que tentam Arremessar lá na frente A desgraça Né Uma desgraça maior Tipo Olha eu não sou mais sua mãe Pra daí de repente A pessoa aqui Na situação que tá acontecendo Agora Pegar e falar assim Não mãe Então tá bom Então vamos continuar Trabalhando junto Porque a Larissa Não quer perder a mãe dela Ela ama incondicionalmente A mãe dela Assim como ela falou Pro pai né Tipo Prefiro perder Tudo que a gente tem Profissionalmente Do que a relação Pais e filha Exatamente Só que a do pai A gente não vê ali Áudios e respostas Estranhas Mas da mãe Tem uma coleção delas Então dá pra ver Que a mãe Era bem esse tipo de pessoa E a gente já fala delas Há um tempo Aqui no Virou Festa E a gente sabe De muita coisa Onde teve situações Onde a mãe da Larissa Foi extremamente manipuladora E às vezes até abusiva Pra cima da Larissa Né gente A gente acha até Que é aquele começo De carreira Quando a Larissa Era bem zoada Na internet Que ela era muito forçada Que ela era muito chatinha Não sei o que Às vezes aquilo Nem era Larissa Era o que a mãe dela Pedia pra ela ser Meio que dirigindo A Larissa A dar aquele tipo de resposta A falar daquele jeito A se comportar Daquela maneira Porque a gente vê A Larissa de hoje Tão diferente Daquela menininha Do passado Do começo Da carreira Então realmente Às vezes a Larissa Foi crescendo Vendo coisas Que a gente jamais Vai saber Ou em breve Globoplay lança um documentário Onde a gente vai saber Da verdade toda E aí a gente Daí a Larissa Meio que foi Deduzindo que tipo Peraí Mas eu não quero fazer assim Eu não quero falar Desse jeito Eu não quero fazer Propaganda disso Porque a gente não precisa Desse dinheiro A gente já tá muito rico Né São tantas as coisas Até o ponto De ela chegar e falar Não, peraí Pra ela chegar nesse ponto Não, peraí Deixa eu ver o contrato social Da minha empresa Pra ver quantos por cento é meu Muita água rolou Pra ela chegar nesse ponto Né gente Vamos combinar Bom, sobre tudo isso Que a gente não avou até agora A defesa dos pais A Larissa Enviou uma carta Pro Fantástico E nessa carta Eles acusaram Larissa Manoela De ser mentirosa Ao ela dizer Que ela não sabia Das porcentagens Dela na empresa Que eram 2% E o ótimo disso É que eles assumem Que realmente Larissa tava com 2% E ela assinou Ela sabia Eles atacam a Larissa Mas assumem Que eles deixaram Ela só com 2% Exatamente Que beleza Aí a defesa também Disse que a Larissa Sempre pôde comprar Tudo que ela desejou E que Abre aspas Sempre utilizou Seus cartões black E similares Fecha aspas É bom que eles Dizem tão isso Né E finalizaram a carta Dizendo também Que é triste E lamentável A ingratidão Indiferença E desrespeito Da Larissa Pelos pais Mas gente É muito complicado Né Porque na verdade Quem tá agindo Com ingratidão E indiferença Né E até com Desrespeito São eles Por tudo Que foi apresentado Por toda A documentação Que a Larissa Descobriu Indo lá No escritório De contabilidade Puxando os arquivos Conversando com o advogado A ingratidão Principalmente A indiferença E o desrespeito A gente Analisando aqui Facilmente A gente só sente O contrário disso Que foram os pais Que foram ingratos E indiferentes E desrespeitou A escolarissa O tempo Todo Né Mas as vezes O tipo de pensamento Deles é em outra Órbita Funciona de outra maneira É frio Porque Para analisar Tudo que a Larissa Falou no Fantástico Ela não tava querendo Eliminar os pais Da vida dela Em nenhum momento Ela tava querendo Botar ordem Na casa Acho que primeiro E redividir Pra ela ter controle E ficar com a maior parte Ela não tava excluindo Nas propostas Pelo menos Que ela falou no Fantástico Mas eles Não é que eles Queriam alguma coisa Eles queriam mais Eles queriam continuar Tendo a maior parte A grande palavra Pra descrever tudo isso É o egoísmo É uma ganância gigante Que tá acima Da relação Pais e filha E até Se a gente analisar A Larissa hoje Não sendo mais A menininha E sim a mulher Que quer tomar conta Da própria vida Também é uma prisão Eles estavam querendo Aprisionar ela De uma forma Burocrática Empresarial E financeira Sendo que hoje Ela é a dona Da vida dela Ela que tem que saber O que ela vai fazer Errando Acertando Mas a vida É dela E ela não deve Isso aos pais Isso ela não deve A ninguém Ela é um indivíduo No mundo Bom, falando sobre A repercussão Dos envolvidos Sobre a matéria Do Fantástico Pouco antes Da exibição Da entrevista A Larissa postou Um vídeo Nas suas redes sociais Em meio A natureza Numa praia Inclusive E colocou na legenda O trecho da música Que ela colocou pra tocar Respirar amor Aspirando liberdade Olha gente Dá pra ver Que é artista mesmo É No meio desse caos todo Ela ainda pegou Uma paisagem Uma letra musical E trouxe ali E trouxe ali Uma coisa Bem Poética Não é mesmo Exatamente Já o noivo Da Larissa O André Fez um post Falando sobre o assunto Meio que indiretamente Mas foi bem claro Ao pedir Abre aspas Para os programas de fofoca Protagonizados por mulheres Que pensem E pesquisem Antes de sair falando Coisas que ferem Difamam E acabam com a autoestima De uma pessoa Fecha aspas Com essa indireta dele Ele poderia estar se referindo Por exemplo Ao fofocalizando Que tem a Cris Flores No comando Inclusive semana passada O fofocalizando Até deu espaço Para os pais Da Larissa Manoela Se explicarem Sobre aquela fofoca De que eles teriam vendido Uma casa Da Larissa em Orlando Sem o consentimento Da Larissa Isso também É bom da gente Perceber ali Que tem um grande erro Né gente Que a partir do momento Que os pais Venderam um bem Desse porte É uma casa Da Larissa Em Orlando Na Flórida Nos Estados Unidos Eles venderam Essa casa da Larissa Sem o consentimento Da Larissa Vamos imaginar Uma outra situação Larissa estava Caminho da Disney Para curtir Ela não sai da Disney Ela coleciona As orelhinhas do Mickey Vocês sabem bem disso Ela chega na casa dela A chave não abre mais Trocaram a fechadura Aí ela descobre Que ela não é mais dona Da propriedade Bom, eu sei Poderia acontecer Ia dar o maior problemão Mas isso não aconteceria Porque ninguém mandou Pix Para comprar passagem aérea Então eles tinham Total controle da situação E aí Por conta disso também Eles venderam essa casa O consentimento da Larissa Olha que absurdo Essa negociação Sem a Larissa O tamanho desse patrimônio O significado Que ele tem Na vida da Larissa Porque a gente sabe Que ir para Orlando É uma das coisas Que a Larissa mais ama Fazer na vida Ela sempre deixou Isso muito claro Desde pequenininha Nas entrevistas E eles fizeram isso Sem falar com ela Sem saber se ela aceitava E se ela não aceitava E isso é Um escândalo Isso é um erro Como pai e mãe Isso é um erro Como administradores Da empresa Da Larissa É um grande erro E aí a Cris Flores Abre espaço Para ele se justificar Mas por que vocês fizeram isso Querem café Com açúcar ou adoçante Me faça o favor E daí Diante de uma repercussão Da entrevista dela Para o Fantástico Lógico que o noivo E talvez a Larissa Consequentemente Esteja aí Tipo O que eles vão falar No fofocalizando No dia seguinte Nessa semana O que esses doidos Vão dar de fato Porque agora É uma coisa meio assim Agora todo mundo Vai querer lucrar com isso Porque é um assunto Que está em alta Todo mundo vai querer Falar a respeito Inclusive nós Por que não E às vezes A loucura é tanta Atrás disso Que dá espaço Até para o abusador Na situação E a gente aqui Deduziu que pode ser O fofocalizando Por causa desse histórico André Luiz Frambach Pode também estar Se referindo A Sônia Abrão No seu A Tarde a Sua Primeiro que Sônia Já se meteu Nessa treta De Larissa e os pais Várias vezes Inclusive mais recentemente Até defendendo A mãe da Larissa Dizendo que a Larissa E a Manuela Era muito fria De desconfiar Dos próprios pais Sem que não tenha motivo Segundo também Que Sônia Abrão Também achou Um absurdo Fantástico Soltar essa matéria Essa entrevista Com a Larissa E a Manuela Justo no dia dos pais Dizendo que eles Poderiam ter deixado Isso para a semana que vem Quando já não era Mais o dia dos pais De que falar Dessa mulher Primeira coisa Sônia Abrão A senhora A gente sabe Que trabalha com o seu irmão Elias há muito tempo Elias é o diretor De Sônia Abrão É praticamente como Se o irmão da Sônia Abrão Fosse a Marlene Matos dela Imagina um dia A Sônia Abrão Não tem dinheiro Para pagar um pão de queijo No café lá da RedeTV Inclusive Tem um monte de rato Andando por lá Aí ela pede Para o irmão Fazer um pix Para ela O irmão Dá uma gambelada Nela Daí ela vai No escritório De contabilidade Puxa o contrato E descobre Que o irmão Deixou ela Com 2% da empresa Aí a senhora Vai colocar em questão Ah não Eu não posso ser fria Com meu irmãozinho Ah minha querida Não é bem assim As coisas que a Larissa Descobriu Não dá para ser frio Porque esquenta muito A cabeça Esquenta o emocional Machuca em tudo que é lado Pelo amor de Deus Parece que a Sônia Abrão Gosta É assim Tem uma situação A Sônia Abrão gosta De ficar no avesso dela Sim De qualquer situação Ela é sempre do contra Ela é sempre É impressionante Gente E sobre esse negócio Do dia dos pais Eu acho também Que a família Já não eliminou Apagou do calendário Essas datas comemorativas Que a gente tem que relembrar Que a gente inclusive Já contou aqui no Virofesta Que a mãe da Larissa A dona Silvana Fez propaganda No dia das mães De uma loja de pijamas Sendo que ela estava Brigada com a filha Não seguia mais a filha No Instagram E estava lá Ai pijama para as mães Comprem aqui Exatamente Ganhando dinheiro Para bancar De mãe exemplar Numa campanha De loja de pijama No ano Em que ela rompeu Com a filha No ano Em que ela estava Vivendo todo esse escândalo No ano Que ela parou De seguir a filha dela Ah por favor Gente Pô Crisinha do caramba Estão só pensando Em dinheiro o tempo todo Então menino É Bom Diante da exposição Que a Larissa fez Sobre a relação dela Com os pais Começaram a surgir Também várias comparações Dessa situação da Larissa Com a situação Que a cantora Britney Spears Passou Ela ficou Vários anos Sobre a tutela legal Do pai dela Que tinha controle Sobre tudo Da vida da Britney Desde dinheiro Se ela podia sair De casa ou não Entre várias outras coisas Gente As histórias De Larissa e Britney São tão parecidas Que encontraram Um vídeo Do Caio Cowboy Do BBB 21 Comentando o documentário Da Britney Mas se você assistir agora Parece que ele está falando Da Larissa Manoela Vamos explicar isso aí Eles mostraram algumas coisas Mas não é tudo Que eles podem mostrar Não é tudo Que eles podem falar Que ela tem que dar permissão também Imagina quanta coisa Não tem por trás disso aí Quanta coisa que essa menina Não passou Quanta pressão A família dela Imagina como é que Não estava na cabeça dela Não dá pra saber né Parece que ele está falando Da matéria do Fantástico De ontem né gente Mas é o BBB 21 Aconteceu em 2021 Eles tinham acabado De assistir lá na casa do BBB O documentário Da Britney Spears Inclusive no caso Da Britney Além de todos os abusos Emocionais que ela passou Ela também foi muito roubada Pelo próprio pai Que é Como a gente já disse Uma coisa que as pessoas Estão se questionando muito Sobre os pais da Larissa Manoela Será que eles passaram a mão Em uma bufunfa Que a Larissa nunca vai conseguir saber Se realmente aconteceu ou não E aí quanto foi né Porque não vai encontrar registros Como os registros Que ela encontrou agora Às vezes não tem nada declarável Nas empresas Não passou por banco né Deve ser muita coisa Que às vezes Ela nunca vai sonhar Que existiu né Ninguém nunca vai descobrir isso né Exatamente Só se ela começasse A recapitular Todos os trabalhos Que ela fez Todos os stories Fazendo propaganda De um monte de coisa Que ela fazia gente Às vezes Eu acho que nesses stories De propaganda que ela fazia Às vezes dava muito Pra passar a coisa por fora Sabe Às vezes a empresa Não pediu nota fiscal E os pais dela Pegarem esse dinheiro Através de outra conta E a Larissa Como não tinha controle de nada Não assistia nada Desses números Desses valores Às vezes ela nunca vai saber Por onde esse dinheiro entrou Aonde é que ele foi colocado E por que que ele não tá Contabilizado No próprio patrimônio dela né Inclusive por falar Nessa semelhança Do caso Larissa Manuela Com o caso Britney Spears Coincidência ou não Da vida do mundo né Anteontem O jornal The Sun O jornal gringo Vazou que a Britney Vai dar uma entrevista Pra Oprah Contando tudo que ela passou Nesses anos de tudo Tela do pai Meio que uma coisa Que aconteceu com a Larissa No Fantástico né Exatamente Não é a Xuxa falando de Marlene Larissa falando da Silvana E agora a Britney falando do pai Gente a gente pode juntar Isso tudo Fazer uma sequência de vídeos Alucinante aqui Não é Sim Bom e não é só a Britney Spears Que tem uma história parecida Com a Larissa Manoela Não né Tem um outro ator mirim Que inclusive foi Colega da Larissa Manoela E mais né Que veio a público Pra contar a sua história também Assim que a matéria da Larissa Começou a dar o que falar Na internet O ex-carrossel Tomás Costa Postou um vídeo Dizendo que ele passou Por uma situação Muito parecida Com a da Larissa Manoela Vamos ver o que ele diz Eu me identifico com essa situação Por isso eu tô vindo aqui falar Tenho certeza que muitos outros famosos Também se identificam Já vi inclusive que sim Eu e a Larissa a gente fez a mesma novela Quando a gente era criança A gente começou a trabalhar muito cedo Todo o dinheiro Falando de mim agora Todo o dinheiro que eu ganhei Todo esse tempo trabalhando Dos meus 9 aos meus 18 anos Eu não vi Foi uma situação complicada Envolveu situação familiar Sim Os nossos pais eles eram convidados A estar com a gente lá Somente como acompanhante Nossos pais acabavam se envolvendo Sendo que A gente deveria ter Pessoas especializadas Em cada área Pra fazer essas coisas Não é a área da minha mãe Não é a área da mãe da Larissa E outra Existem profissionais próprios para isso A gente devia ter o que? Uma assessoria jurídica Uma contabilidade Uma assessoria de imprensa Então na minha visão Esse foi o erro dos nossos pais Mas na minha visão também Eu acho que não deve ficar existindo Em briga Em família Por mais que eles erraram Por mais que pode ser difícil Por mais que quando envolve dinheiro É complicado Mas eles fizeram isso Querendo ou não Tentando acertar Gente Isso aqui é um absurdo Esse negócio do Tomás Porque gente A gente sabe que Tomás Não alcançou o mesmo êxito De Larissa Manoela E consequentemente Mesmo vindo ali Da mesma novela Da mesma geração De atores mirins do SBT O Tomás Não se beneficiou De muita grana Nessa mesma jornada Entendeu? E Tanto que ele teve que participar Da fazenda Para conseguir levantar um dinheirinho E outras coisas Mais que ele fez Enviando fotos E coisas Sem minutos Por aí Ganhando dinheiro Com pix dos outros E aí Ele também foi O namorado da Larissa Manoela E ele viu isso tudo De perto acontecendo Ele poderia ter sido Maduro e respeitoso A Larissa Falando Até falando do assunto Quando ele ia falar Mas falando de um jeito Como quem sabe O quanto essa questão É delicada Mas dá para a gente perceber Que na verdade Mais uma vez Tomás Costa Colocou isso tudo de lado E só quis biscoitar Ou seja Aparecer na internet Aproveitando que o assunto Está em alta E dando ali A opinião dele Meio que também Querendo passar pano Para a família da Larissa É Deixando entender Que os pais Não estavam preparados Para isso O erro foi esse Devia ter contratado Alguém de fora Complicado né Minha gente Isso aí Porque o outro Ex-namorado da Larissa O João Guilherme Ele também apareceu Nas redes sociais Mas já De um outro jeito Ele foi lá E fez só um postzinho Escrito Falando que é melhor Ele ir dormir Porque a liberdade De expressão Está matando ele Deixando muitas coisas Para a gente entender Nisso daí né Que ele deve ter assistido Aquilo Relembrado Muitas situações Que ele viu Pessoalmente Enquanto namorava A Larissa ali Dos pais da Larissa Agindo com ela Ou situações envolvendo Grana Que ele podia estar presente E tal E que ele teria Muita coisa para falar E ele é livre para falar Porque existe Essa liberdade de expressão Mas que né Melhor ele ficar na dele Melhor ele dormir Antes que ele dê Mais pano para a manga Nesse assunto todo né Pode ser né É Bom apesar de com certeza Ter sido difícil Para a Larissa Vim aí contar Essa coisa publicamente A maior parte do público Sentiu compaixão Por ela né Ficou do lado dela Ou pelo menos Está aí curioso Para ver a continuação Dessa história Nas redes sociais Tanto que Larissa Manuela Ganhou mais de 650 mil Seguidores no Instagram Desde ontem E contabilizando Até o momento Da gravação desse vídeo Que deve ter ido embora Já deve ter passado 700 mil gente Porque estava crescendo Muito muito rápido Parece que ela acabou De sair do BBB É uma loucura E olha Teve um momento Que o assunto mais comentado Nas redes sociais Era Lei Larissa Manuela Porque algumas pessoas Sugeriram a criação Dessa lei Para proteger As próximas vítimas De situações parecidas Ainda falando sobre isso A atriz Giovana Chaves Que também fez parte Do elenco Da novelinha Cúmplices de um resgate Que é uma das novelinhas Que a Larissa Manuela estrelou Ela também se posicionou Falando que deveriam criar Regras no direito da criança Ao patrimônio Quando a criança Realiza trabalho infantil Olha aí Os coleguinhas falando Sobre no mesmo tom Que a Larissa Muitas outras pessoas Famosas e anônimas Falaram sobre o assunto Que também Virou meme Porque nós estamos No Brasil Né minha gente Então o pessoal também Quer se divertir Mesmo quando a história É triste E sim Vários memes Que focaram nas redes sociais Sobre essa situação toda Tem até uma história Em quadrinho Mostrando como que as pessoas Acordaram nessa segunda-feira Pensando no drama Da Larissa Manuela Que foi apresentado No Fantástico de ontem E a influenciadora Vanessa Wolff Ficou tão passada Que até deu um prazo Para os pais da Larissa Manuela Devolverem todo o dinheiro dela Pais da Larissa Manuela Vocês estão doidos Ficando com o dinheiro da filha Não deixando ela comer um milho Um somal sorvete Olha eu quero o dinheiro dela de volta Amanhã Eu vou dar um prazo para vocês Dinheiro da manhã Eu quero o dinheiro dela de volta Eita gente Mas agora a gente quer saber de você Queremos saber tudo de vocês A respeito desse bafafá Qual é a opinião de vocês A respeito de tudo isso E se vocês acham Que os pais da Larissa Manuela Realmente roubaram a ela Nesses anos todos De administração Com planos poderes Da empresa Larissa Manuela Que na verdade Eles deviam chamar de filha Mas enfim Comenta pra gente O que você está achando E quando você faz o seu comentário Não esqueça de usar a hashtag Milho de milhões E a gente vai saber Que você fica até o final do vídeo E vai marcar o seu comentário Com um lindo coração Isso mesmo Não esquece de seguir o Vídeo Festa Também no Instagram Que a gente está lá colocando Bastante conteúdo para vocês Exatamente Aproveita para seguir também Os nossos perfis pessoais O Instagram do Titi E o Instagram do Xandesco Isso aí Se você é fã do Vídeo Festa Você pode apoiar o canal Fazendo parte do clube de membros E ganhando também acesso A conteúdos secretos e exclusivos Exatamente Para saber mais sobre o nosso Clubinho Oficial É fácil Abre a câmera do seu telefone Aponta o QR Code Que está aqui do lado Ou acessa o link Que já está aqui embaixo Na descrição do vídeo Isso mesmo Enquanto você dá uma olhadinha Em nosso clube de membros Aproveita também Para fazer uma maratona Vídeos e fofocas Por aqui também Exatamente Não faz como a dona Silvana Não vai embora agora não Já vai para o próximo vídeo Porque a gente já está lá Te esperando com mais fofoca Essa energia deliciosa Que só tem aqui no Vídeo Festa Então ó Uma beijoca Até o próximo vídeo E tchau, tchau